Vem me encher do Teu poder Vem derramar a Tua unção Vem e segura a minha mão Pois eu sem Ti não sou ninguém Só Jesus Cristo é o meu bem Tua presença está em mim O Seu grande amor é minha paz Só o Seu Espírito satisfaz Confesso sem Ti, não sei viver De manhã eu sinto a Sua mão Pela tarde estou na direção Pela noite enche o coração De alegria, de paz e prazer Como é bom com meu Cristo viver Sem Seu caminho não sei como ir Vem me encher do Teu poder Vem derramar a Tua unção Vem e segura a minha mão Pois eu sem Ti não sou ninguém Só Jesus Cristo é o meu bem Sua presença está em mim O Seu grande amor é minha paz Só o Seu Espírito satisfaz Confesso sem Seu grande amor é minha paz O Seu grande amor é minha paz Pela noite encher do Teu poder 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 Pela noite encher do Teu poder